Durante essa madrugada, atacaram a sede do PCdoB de São Paulo, com pichações que atacam Jandira, provocam Lula e atingem o nosso partido. Jandira inspira a nossa luta, é líder, muito respeitada pelo PCdoB. Lula é um patrimônio do povo brasileiro, que lidera as transformações que o nosso país necessita. E o PCdoB? O PCdoB vem de longe. O PCdoB tem história de luta. Nós já atravessamos muitos invernos e sabemos que a primavera sempre chega. Não nos intimidarão. Fascistas não nos intimidarão. Golpistas não passarão.